O que eu vou te falar? Futebol é bomba, a Pet tá em primeiro lugar Oi, time, quando é bom, a gente não se mexe Dentinho da baixada, fechadão com bomba, a Pet Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira Oi, time editado, oi, não é brincadeira Oi, minha mãe, me deixa mais feliz Me trago um bomba, a Pet tá comprado na Geo Matrix Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente A atmosfera é incomparável, a torcida tá presente Vamos a campo com o Flamengo contra o Vasco da Gama Everton Ribeiro Fez o passe lá na ponta direita, adiantando, a bola é boa Domina Everton Ribeiro, vai levando Daí, espetacular a defesa dele Isso é mais que um gol, né Luiz Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado Arrascaeta Doelharão Descolou o passe na direita Ele bateu pro gol Henrique Chama na direita Rafael Trabalhou, linda bola Tentou o passe, foi aberto demais A bola vai saindo Gerson Bruno Henrique E a bolinha tá pintando na tela da Globo Tem um gol acontecendo Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Fez o passe lá na ponta direita Bolinha não cia, toca de cabeça A bola passou na cara do gol E é o tipo de jogador que tá lendo o jogo o tempo inteiro, Luiz Antes de receber a bola eu pego a informação Eu tento saber o que eu posso fazer com ela Já que ele não é tão rápido, ele supera assim Bateu pro gol O goleiro defendeu Você vai lá na cobrança do lateral Arrascaeta Felipe Luiz William Arão Gabriel Acaba desarmado Marcação, aperta Trabalhando com o Arrascaeta Bola em profundidade Bateu Pra fora Tenta sair jogando Henrique Henrique Tales Tinha o endereço Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro Mas não importa Rafinha Tocou de cabeça Tocou de cabeça O goleiro defendeu Defesaça, Luiz Defesaça, Luiz A queima roupa Tenta no canto Defesaça Levantamento Levantamento Ele botou na esquerda Ele botou na esquerda A bola é boa Tentou o cruzamento E toque Bateu pro gol Pra fora Incrível Tentou o goleiro Tentou o goleiro Tentou o goleiro Gerson William Arão Rafinha Gabriel Levantamento Dalles Aí sai jogando Felipe Luiz Roubada de bola Everton Ribeiro Dá um chutão lá pro ataque Boa bola E a bolinha anuncia Que tem gol acontecendo Na quarta-feira Rafinha Domina Everton Ribeiro Vai levando Rafinha E um chutão pro ataque Não saiu pensado não Trabalhando com o Arrascaeta Cruzado Toque de cabeça Faz um milagre Botou do lado Ele esperou pra fazer a leitura correta E saltou pra fazer um defesão Deu uma rifada de bola Tem bolinha aí que eu quero falar sobre o gol Luiz Eu queria que você falasse Juninho Juninho de locutor aqui Bolinha não sei que tem gol 3x1 pro Atlético Nacional Será que é ele? Não sei Ainda não recebi a informação Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo Segue 0x0 Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Vai lá pra fazer a cobrança do lateral Gerson Arrascaeta Arrascaeta William Arão Gerson Bruno Henrique Felipe Luiz Faz uma bola longa Felipe Luiz Trabalhando com o Arrascaeta Trabalhando com o Arrascaeta Dá um chutão pro Atlético Bateu pro gol O chute saiu meio mascado Mas tinha o endereço certo Isso está marcando o escanteio Experimentou Aí saiu jogando Vai pra cima da marcação Toque de cabeça O goleiro defendeu O goleiro defendeu O goleiro defendeu O goleiro defendeu Bateu Faz um milagre Botou do lado Ele esperou Pra fazer a leitura correta E saltou Pra fazer um defesão Arrascaeta Arrascaeta A bola é boa E a bolinha Anuncia que tem gol Acontecendo na quarta-feira Passou lá no alto Não recebeu Está bravo até agora Olha lá Está bravo até agora Gabriel William Arão William Arão E a falta sobre ele E vai ser punido Com o cartão amarelo Entrada violenta Luiz O cartão foi muito bem aplicado Gabriel Tenta sair jogando E a bolinha Anuncia que tem gol Acontecendo Tenta fazer a ligação Gabriel Conseguiu trabalhar bem Fez o levantamento Olha a bola perigosa Pode clarear pro chute Tentou o passe Mais à frente Thales Tentou aprofundar A bola é boa Gerson Descolou o passe Na direita Um chutão lá pro ataque Rafael Tentou a jogada E a falta sobre ele Felipe Luiz Gabriel Bruno Henrique Felipe Luiz Olha o perigo Dá um chutão lá pro ataque Arrascaeta 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 Acabou perdendo Rafael Rafael Henrique Henrique Toca mais à frente. Dominou, bateu. Pé direito. Gol! E a bala vai para o fundo da rede. Arrascaeta. Rafinha. Deu uma rifada de bola. Toca de cabeça. Incrível, meus amigos. E por muito pouco não saiu o gol de empate. Domina Everton Ribeiro. Vai levando. Dentro da jogada. Lateral. Arrascaeta. Chutão lá pra frente. Chama na direita. Chama na direita. O goleiro defendeu. Defesaça, Luiz. A queima-roupa, o tenta no canto. Defesaça. É um chutão lá pro ataque. Recoloca a bola em jogo. Bola tocada. Chega rasgando e tirando. Fez o desarme. Rafael. Não há mais tempo. A pita. Gente, fim de semana tem muito mais, hein? Fórmula 1 no domingo, depois do esporte espetacular, às onze da manhã, o grande prêmio de Abu Dhabi. Cinco da tarde, horário de Brasília. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Jogos decisivos e empolgantes pra você. Outras informações no globoesporte.com. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. 100% atualizado, é ruim de aturar. Você que se liga na Globo. Aqui na cabine da Globo, eu tô absolutamente privilegiado. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Você vai curtir na Globo. Corinthians contra Palmeiras. Corinthians contra Palmeiras. Toca mais à frente. Toca de cabeça. Espetacular a defesa dele. Isso é mais que um gol, né, Luiz? Ele leva as mãos à cabeça porque a chance de uma cabeçada correta... Que chance, né? Pra quem cabeceia bem, né, Caio? Ele tava sem marcação, então ele teve tempo até pra fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Dudu conseguiu trabalhar bem. Marcos Rocha. Bora, tocada na esquerda. Chutão lá pro ataque. Chega rasgando e tirando. Dá um chutão lá pro ataque. Vamos, Bolívia! Esse jogo! Bruno Henrique. Aí o Dudu. Dá um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Adiantando, a bola é boa. Marcos Rocha. Tenta fazer a ligação. Luan. Ajeitou na direita. Chama na direita. Dividida. Chega rasgando, faz o corte. No fundo. No fundo. Tome. Olha a outra bolinha aí, é gol na rodada. Toque de cabeça. Faz um milagre. Botou do lado, ele esperou pra fazer a leitura correta e saltou pra fazer um defesão. Vamos jogar com a raça e o coração. É o time do gol. É o time do gol. Vamos jogar com a raça e o coração. Dá de bico pro alto. E a bolinha, não sei que tem outro gol. É rede balançando. Levantamento. Bateu pro gol. Pra fora. Tenta sair jogando. A bola é boa. Bateu pro gol. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Vamos jogar com a raça e o coração. É o time do gol. É o time do gol. Vamos jogar com a raça e o coração. De pé esquerdo tirou dali. Ajuda lá. Vamos jogar. Trabalhou. Linda a bola. Bruno Henrique. Bola tocada na esquerda. Dudu. Se manda pela esquerda. Há um chutão lá pro ataque. Tenta fazer a ligação. Tentou o passe mais à frente. Bruno Henrique. Ramírez. Danilo. Aí saiu jogando. Bola em profundidade. Ramírez. Gustavo Scarpa. Bruno Henrique. Meia hora de bola rolando. Marcos Rocha. Ramírez. Fez o passe lá na ponta direita. Marcos Rocha. E a bolinha tá pintando na tela da Globo. Tem um gol acontecendo. Toque de cabeça. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Tende a ficar mais aberto. Tem que ousar um pouco se quiser o empate. Quer dizer, querer é evidente, né? Pra conseguir o empate tem que ousar um pouco. Mais uma bola longa. Gustavo Scarpa. Descolou. Passe na direita. Chegou pra fazer o corte. Danilo. Adiantando. A bola é boa. Gustavo Gomes. Chama o goleiro. Que não pode defender com as mãos. Felipe Melo. Tenta sair jogando. Aí o Dudu. Tá adiantando. A bola é boa. Bateu pro gol! Se der o replay, não sei não se não entra. Fagner. Dentro da jogada. Luan. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Marcos Rocha. Luan. Mateu pro gol! Bruno. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Tá começando o segundo tempo. E toque. Bateu pro gol. Chama na direita. E faz o corte. Ainda paga geral pro time, né? Marcação. Aperta. Danilo. O passo foi errado. Luan. Aníris recupera o controle do jogo. Gustavo Scarpa. Dudu. Tentou o cruzado. Toca ele. GOOOOO. GOOOOO. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Subiu bonito. E mandou pro lado direito do goleiro, que não conseguiu tocar nela. O goleiro. Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente ali. Isso é falta de atenção. Estão marcando a bola em vez de marcar o homem. Danilo. Boa bola. Chutão lá pra frente. Gustavo Scarpa. Bruno Henrique. Passe não foi legal não, chegou cortando. Dudu. Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços. Luan. Aí o Fagner. Fagner se mandou pela direita. Tira dali. Bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo. Ramírez. Bruno Henrique. Marcos Rocha. Gil. Gil. Deu uma rifada de bola. Toca mais à frente. Tentou a jogada. Ramírez. Gil. Gil. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Chega rasgando e tirando. Fez o desarme. Tenta fazer a ligação. E a bola vai saindo em lateral. E a bola vai saindo em lateral. Esse jogo foi sozinho. Gustavo Scarpa. Ramírez. Está adiantando. A bola é boa. Acaba de usar... Sofreu a falta. Está marcada a falta. Tenta fazer a ligação. Tenta fazer a ligação. Tenta fazer a ligação. Tem que estar fazendo a ligação. Tenta fazer a ligação. autorizado, lá vem cobrança de falta Fagner fez o passe lá na ponta direita tenta fazer a ligação dá um chutão lá pro ataque bateu pro gol entrou gol o jogo ganha contornos eu diria até inesperados o jogo volta a ficar com emoção né Luiz, vai ser até o fim domina, mas tem um jogo perigosíssimo defendeu o goleiro bem demais o goleirão né bem demais o goleiro dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta foi pra fazer o corte Ramírez conseguiu trabalhar bem Marcos Rocha Marcos Rocha fez o corte e a bola vai saindo em lateral deu um chutão tocou de cabeça não há mais tempo apita vem aí Fausto Silva Domingão do Faustão tem funk com as mulheres na dança dos famosos quarta vai ser de arrepiar em futebol na Globo aqui a emoção Oi a torcida já chegou e o meu time já entrou o juiz oi apitou bomba pet já chegou cê liga na real o que eu vou te falar futebol é bomba pet tá em primeiro lugar o time quando é bom a gente não se mexe quentinho da baixada fechadão com bomba pet oi futebol atualizado jogadores de prigueira oi tinha editado oi não é brincadeira oi minha mãe me deixa mais feliz me trago um bomba pet comprado na Geo Matrix Geo 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 100% atualizado erro de aturar bomba pet todo mundo quer jogar com a nossa equipe você que se liga na Globo entre no clima sinta o frisson Júnior Arnaldo de maço da Globo tudo bem Arnaldo tudo certo maestro beleza beleza você vai curtir na Globo você vai curtir na Globo Grêmio e Internacional Luciano um chutão lá pro ataque aí ele vai recomeçar lá atrás chamando o goleiro mas não foi legal não Everton Thiago Neves aí o Luciano aí o Luciano boa bola chega rasgando e tirando dali Toca de cabeça e de... GOOOOOOOL do Grêmio Aproveitando o rebote e a bala vai pro fundo da rede Júnior Casa Grande começa a quente a parada aqui Júnior é exatamente Luiz nessa situação né saindo em desvantagem é a gente vai ver agora Luiz né a maturidade vai você Thiago Neves Thiago Neves chama na direita e toque e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira foi pra fazer o corte tenta sair jogando chutando lá pro ataque ele poderia ter tentado a jogada tentou a jogada com bola no chão na verdade ele erra o passe Luiz era um passe mais em profundidade mais caprichado o passe sai curto e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada Alisson 15 do primeiro tempo Everton tentou aprofundar a bola é boa no meio pé direito e tome levantamento toque de cabeça Thiago Neves Luciano conseguiu trabalhar bem aí o Luciano dominou bateu e foi a direita o passe não foi legal não chegou cortando Everton recoloca a bola em jogo chama o goleiro que não pode defender com as mãos Maicon Maicon fez o passe lá na ponta direita da Alessandro tentou a jogada o Wendel o Wendel chutão lá pra frente Thiago Neves acaba desarmado Thiago Neves dá um chutão lá pro ataque bola tocada clareou bateu pro gol faz um milagre botou do lado ele esperou pra fazer a leitura correta e saltou pra fazer um defesão chega rasgando e tirando foi pro chão é falta sobre ele recoloca a bola em jogo acaba desarmado pode clarear pro chão ele bateu pro gol que isso o que que é isso é uma chance daquelas que tá todo mundo em casa dizendo não pode perder um gol desse tentou o passe bandeirinha tá marcando impedimento você vê que agora a jogada não prossegue se ele tava na dúvida de deixar seguir por conta de em caso de gol você vê que o impedimento de novo é muito claro né recoloca a bola em jogo mais uma bola longa Maicon Luciano Alisson 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 VII alisson médi Guerreiro, domina, conseguiu trabalhar bem, experimentou, a bola passou na cara do gol. E é o tipo de jogador que tá lendo o jogo o tempo inteiro, Liz, antes de receber a bola eu pego a informação, eu tento saber o que eu posso fazer com ela, já que ele não é tão rápido ele supera sim. Guerreiro, domina, Wendel, Guerreiro, domina. Guerreiro, domina, Bateu direto, espetacular a defesa dele. A pita, fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora, foi melhor no primeiro tempo, foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Tudo pronto, autoriza, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo, comecinho do segundo tempo. Foi desarmado. Thiago Neves, roubada de bola. Luciano. Do Alessandro. Ele botou na esquerda, a bola é boa. Bola em profundidade. Everton. Trabalhou, linda bola. Bateu pro gol. O goleiro defendeu. Defesaça, Luiz. A queima roupa, o penta no canto. Defesaça. Boa bola. Que toque. Bolinha anuncia gol na quarta-feira. Bateu pro gol. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Aí o Luciano. Tem bolinha aí que quer falar sobre o gol, Luiz. Não, eu queria que você falasse, Juninho. Ele tá louco pra ver o Juninho de locutor aqui. Toque de cabeça. E a sobra. Guerreiro. Domina. Tentou aprofundar. A bola é boa. Maicon. Alisson. Thiago Neves. E a bola vai saindo em lateral. Mais uma roubada de bola. Guerreiro. Domina. Trabalhou. Linda bola. Ele tava bem na fita, digamos assim, né? Fita já não existe mais, né? Mas... É... Errou o passe. Fez o corte. E o levantamento. Everton. Aí saiu jogando. O passe foi errado. Da Alessandro. Fica adiantando. A bola é boa. Da Alessandro. Guerreiro. Domina. Fica adiantando. A bola é boa. Recoloca a bola em jogo. Deu uma rifada de bola. A Alessandro. Passe não. Foi legal. Chegou cortando. Olha o perigo. A Alessandro. Conseguiu trabalhar bem. Chama na direita. Wendel. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. 31 minutos. O jogo vai ficando cada vez mais nervoso nesse finzinho. Guerreiro. Domina. Tentou o passe mais à frente. Bateu pro gol! E olha, o Cartola FC está no ar, hein? E cheio de novidades. Com a nova interface, mais fácil de jogar pelo celular. E agora você pode ser cartoleiro pró e concorrer a prêmios em cada rodada do Brasileirão. Acesse o cartolafc.com.br e monte o seu time. E aí Acesse o cartolafc.com.br e pode ser 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 cartolafc.com.br Tentou o passe Bolinha na tela da Globo Tem gol acontecendo Bateu pro gol Isto é Impressionante Lenta jogada Wendel Paolo Guerreiro Bola tocada na esquerda Toca mais a frente Tira dali Dá um chutão lá pro ataque Dá de bico pro alto Tiago Neves Everton Maicon Alisson Maicon Aí o Luciano Tiago Neves Luciano O jogo ganha contornos dramáticos Faz o cruzamento Tocou de cabeça Entrou Gol Empata o jogo Do Alessandro Empata Não desistiu E vai lutar até o fim Não há mais tempo Apita Caco O Marcelos e sua equipe Estão chegando com Profissão Repórter Outras informações No Globo Esporte Ponto com Futebol na Globo Aqui a emoção Múmero Música 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 Rede Que Escollache é Bombapet Número 4 Dali, 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 daliado O DDI Que Escollache é Bombapet Número 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete número 4 Chegou pra estulachar É um trem para o brazuca Isso é coisa do passado A onda do momento é Bombapete número 4 Tá ligado, tá ligado Você que se liga na Globo Aqui na cabine da Globo Eu tô absolutamente privilegiado Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano E tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo for se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Vamos a campo Com Atlético Mineiro E Cruzeiro Otero Vai lá pra fazer a cobrança do lateral Trabalhou, linda bola Bateu pro gol Bateu pro gol Foi travado na hora certa Tentou a jogada Otero Mais uma bola longa Tentou o passe mais à frente Ele botou na esquerda A bola é boa Toca mais à frente Toca mais à frente Otero Fábio Santos Fábio Santos Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Olha o perigo Bola em profundidade Um levantamento Otero Otero Chutão lá pro ataque Chutão lá pro ataque Bola tocada na esquerda Bateu pro ataque Bateu pro gol Espetacular Para a defesa dele Isso é mais que um gol né Luiz Otero Otero Fábio Santos Otero Fábio Santos Bora tocada na esquerda Conseguiu trabalhar bem E a bolinha Não sei que tem outro gol É rede balançando Bateu pro gol E olha O Cartola FC está no ar Cheio de novidades Com a nova interface Mais fácil de jogar pelo celular E agora você pode ser cartoleiro Pro e concorrer a prêmios em cada rodada do Brasileirão Acesse o cartolaFC.com.br E monte o seu time Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Tira de lá Tome cruzamento Bateu pro gol O goleiro defendeu Chutão lá pra frente Fez o desarme Pode até O Robinho Tenta a jogada O Robinho E a bolinha Anuncia que tem gol Acontecendo na quarta-feira Tentou aprofundar A bola é boa Dividida Chega rasgando Faz o corte Foi pro chão É falta nele Olha a cobrança De pé esquerdo Tirou dali Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Acabou dando uma espanada A bola subiu Fábio Santos Otero Fábio Santos Bola em profundidade Saiu fraquinho o chute A armação toda Foi legal O chute é que não foi Que não combinou Com a armação toda Da jogada Toca mais à frente Tentou o cruzamento Gabriel Gabriel A bola é boa Recebeu Recebeu Sofreu a falta Tá marcada a falta Olha o cruzamento Levanta o braço Levanta o braço E apita Fim de papo No primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha o show do intervalo Tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo Que está a 0 a 0 Futebol na Globo Aqui é emoção Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho de segundo tempo Para você Entrega mais à frente Recoloca a bola em jogo Errou o passe Réveo Sabe o Santos Mais uma bola longa O Robinho Ele botou na esquerda A bola é boa A bola passou Na cara do gol E é o tipo de jogador Que está lendo o jogo O tempo inteiro Antes de receber a bola Eu pego a informação Eu tento saber O que eu posso fazer com ela Já que ele não é tão rápido Ele supera sim Boa bola Odeiro Fábio Santos Réveo Gabriel Fábio Santos Recou Tenta fazer a ligação Há um chutão Lá para o ataque Toque de cabeça Futebol na Globo Aqui é emoção Doveman Potente contra o suor Não contra a pele Mais uma roubada de bola Ele botou na esquerda A bola é boa E a bola vai saindo Em lateral Tentou aprofundar A bola é boa Deu um chutão Para o ataque Não saiu pensado Não Chama na direita Dá um chutão Para o ataque Torcedor não gosta E a bola vai saindo Em lateral Recupera a posse de bola Vai distribuindo o jogo Tenta sair jogando Vamos ganhar calor Fábio Santos Conseguiu trabalhar bem Robinho Tenta fazer a ligação Acaba desarmado Tenta sair jogando Otero Fábio Santos Otero Rever Otero Toca mais a frente Fábio Santos Cruzamento Ele poderia ter tentado A jogada tentou Uma jogada Com bola no chão Na verdade Ele erra o passe Luiz Era um passe Mais em profundidade Mais caprichado O passe sai curto E aí atrapalha um pouco A sequência da jogada No meio No meio Fiquem Rever Tentou o passe Boa bola tocada Fez o passe Lá na ponta direita Tenta fazer a ligação Adiantando A bola é boa Roubou-lhe a bola E saiu jogando Robinho Dá um chutão Lá pro ataque Tira dali Chutão Lá pra frente Gabriel Não há mais tempo A pita A bola para de rolar Nos campos No tapete verde Mas aqui na tela Na Globo Ela vai seguir rolando Então fique ligado Porque a bola Quando para de rolar No gramado Na Globo Ela vai continuar rolando Vem aí Gustavo Vilani Consegue o jogo Uma net Tchau, tchau. 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 Jefferson, João Paulo, Pablo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fez o passe lá na ponta direita. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sermani Daniel Alves Sermani Ajeitou na direita Recoloca a bola em jogo Tentou a jogada Jefferson Sermani Tenta sair jogando Tenta fazer a ligação Sermani Pablo Bateu para o gol Faz o milagre Botou do lado Ele esperou para fazer a leitura correta E saltou para fazer um defesão Toque de cabeça Toque de cabeça Tenta sair jogando Bateu Agora passou Na cara do gol E é o tipo de jogador Que está lendo o jogo o tempo inteiro Antes de receber a bola Eu pego a informação Eu tento saber o que eu posso fazer com ela Já que ele não é tão rápido Ele supera assim O Sermani Acabou perdendo Daí, daí Que é isso? Gol Do São Paulo É saudado pelos companheiros Mostrando que Quando se leva a sério Quando se propõe a jogar com os titulares O susto fica um pouco mais distante Em Roger Flores É um time muito mais consciente Sabe o que faz dentro do campo Apesar de um pouco lento ainda Mas Está vacinado E joga com Tocou de cabeça Para foi pela linha de fundo Está ali indignado Queria um outro tipo de jogada Era no primeiro pau Ele tentou fugir da marcação Ele queria a bola Ele bateu no segundo pau Às vezes Ele pensou em fazer o primeiro pau Mas pega embaixo da bola A bola sobe um pouco mais Daniel Alves Pablo Levanta o braço E apita Fim de papo No primeiro tempo O resultado é justo até agora Foi melhor no primeiro tempo Foi superior E sai no primeiro tempo Com a vantagem merecida A pita A pita Pode disparar o Columbus Assim que a bola rolar Está valendo Sequência do jogo Bola em profundidade Conseguiu trabalhar bem Recebeu Pabllo 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 Everton Pabllo Ele botou na esquerda A bola é boa Cícero 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 Tenta fazer a ligação Dá um chutão Um chutão lá pro ataque João Paulo João Paulo Acho que não foi legal Não foi legal não Pabllo Linda bola Linda bola Cruzamento Ronda Já passamos de 14 para 15 minutos Pedro Toque de cabeça Espetacular A defesa dele Isso é mais que um gol Né Luiz Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Tentou o passe mais à frente Cícero Recupera o controle do jogo Pedro Dá um chutão lá pro ataque Daniel Alves Pato Daniel Alves Germani Aí o Everton Levantou Cícero Pedro Deu um chutão pro ataque Não saiu pensado não Tentou o cruzamento Ele bateu pro gol Tentou o cruzamento 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 Pabllo, aí o Everton, vai distribuindo o jogo. O Everton, no meio, no meio. Está aí. João Paulo. Tentou aprofundar, a bola é boa. Tentou o passe. Aí o Everton, dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Daniel Alves. Bruno Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Está adiantando, a bola é boa. Fez o passe lá na ponta direita. E a falta. Recoloca a bola em jogo. Aí o Everton. Boa bola. Tentou o passe mais à frente. Ronda. João Paulo. Bola tocada na esquerda. Chutão lá para frente. Toque de cabeça. O goleiro defendeu. Defesaça, Luiz. A queima roupa, o tenta no canto. Defesaça. Bateu para o gol. Que isso. A armação toda foi legal. O chute é que não foi. Que não combinou com a armação toda da jogada. Eles recuam todo atrás da linha da bola. E apostam o quê? No contra-ataque. Então você tem que ter paciência. Trocar essa bola. Girar. Balançar a defesa. E arriscar o chute de longe. De repente, um chute como foi essa última finalização. Pode surpreender o adversário. Trabalhou. Dominou. Bateu. Não há mais tempo. A pita. Gente, fim de semana tem muito mais, hein? Fórmula 1 no domingo. Depois do esporte espetacular, às 11 da manhã, o grande prêmio de Abu Dhabi. 5 da tarde, horário de Brasília. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Jogos decisivos e empolgantes para você. Outras informações. Você que se liga na Globo. Você é nosso convidado. Vem com a gente. A atmosfera é incomparável. A torcida dá presente. Você vai curtir na Globo. Fluminense contra o Santos. Nenê. Passou lá no alto, rapaz. Não recebeu. Tá bravo até agora. Tá bravo até agora. Conseguiu trabalhar bem. Levantou. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Toca mais à frente. Deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Paulo Henrique Ganso. Henrique. Chutão lá para o ataque. Aí o Pará. Henrique. Nenê. Henrique. Tome cruzamento. Tira dali. Vai distribuindo o jogo. Bateu para o gol. O que é isso? Inacreditável, hein, Luiz? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, né? É, será que é para a camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, para ele? Daria. É mesmo? Ah, tá debaixo do gol. Acho que deu meio que uma canelada na bola. Henrique. Aí o Ganso. Dá um chutão lá para o ataque. Pará. Pará. Tentou o passe mais à frente Acaba desarmado Frazan Paulo Henrique Ganso Frazan Gilberto Acaba desarmado Fred Tenta fazer a ligação Toca de cabeça É um processo de se desmarcar Isso é meio que um, é quase que um malé né Caio Não pode dar o menor espaço que o cara cabeceia É, se ele roubar o seu tempo você não busca mais Digão Está adiantando, a bola é boa Henrique Henrique Você vai acompanhando o jogo com aquela atenção Mas pensando aí, porque no segundo tempo o Maestro Júnior vai selecionar aqui uns quatro nomes Para você que participa pela internet Através do globesport.com.br Para a craque, para você escolher o melhor em campo Fred Trabalhou, linda bola Paulo Henrique Ganso Nenê Paulo Henrique Ganso Frazan Henrique Acaba desarmado Falta nele Pará E a bola vai saindo em lateral Acabou dando uma espanada A bola subiu Falta nele Falta nele Falta nele Falta nele Falta nele Paulo Henrique Ganso Adiantando, a bola é boa Recoloca a bola em jogo Tenta sair jogando Bola em profundidade Um levantamento Experimentou, bateu para o gol Fred Nenê Fred Bola tocada na esquerda Mais uma bola longa Em pé direito Ele vem de muito longe Como ele vem de muito longe O domínio é fundamental A bola fica muito em cima do corpo E aí ele não pega bem Na hora do chute A pita Fim de papo no primeiro tempo Segue 0 a 0 Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho de segundo tempo Para você Paulo Henrique Ganso Nenê Nenê Acaba desarmado Nenê Henrique 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 Gilberto Paulo Henrique Ganso Chegou para fazer o corte Chegou para fazer o corte Chegou para fazer o corte Paulo Henrique Ganso E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Dá um chutão para o ataque Torcedor não gosta Um gol e a bola e saiu jogando Bateu para o gol Falta Fred Parar A bola é boa E toque E de quem a sobra Tenta fazer a ligação Paulo Henrique Ganso Fred Henrique Espetacular A defesa dele Isso é mais que um gol Não é Luiz Tentou o passe Fred Bateu para o gol O goleiro defendeu Defesaça Luiz A queima roupa O tenta no canto Defesaça Dá de bico para o alto E a bola vai saindo Em lateral Olha o cruzamento Toque de cabeça Nenê Fred Acaba desarmado Acaba desarmado Tentou a jogada Fez o corte Henrique Aí saiu jogando Parar Nenê Frazan Tenta sair jogando Henrique Já saiu jogando E de queima The Bourd Bat De queima Continua trabalhou, linda bola descanteio para o Santos dá um chutão lá para o ataque e só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol caiu do jogo caiu do céu o gol caiu do céu o gol sim mais uma vez o jogo na mão mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final Luiz futebol na Globo aqui é emoção palma Henrique Ganso tentou fazer uma jogada individual perdeu tenta a jogada o juiz olha para o relógio levanta os braços e apita o domingão do Faustão está chegando tem Luan Santana tem a volta do quadro iluminados e muitas outras atrações com o comando do Fausto Silva outras informações no Globoesporte.com futebol na Globo aqui é emoção 100% atualizado é ruim de aturar bomba pete virou moda todo mundo quer jogar com a nossa equipe e aí o o o o o o Obrigado.